Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula Rosta, aqui de rola é deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, resenha marota, resenha da Jafra, fragrância premiada aqui ó, Paris et Mois, foi isso que você digitou aí? Paris et Mois, exatamente disso que nós vamos falar, Paris et Mois, essa fragrância sim, que foi premiada, o frasco é assim ó, lindinho, tem aqui a Torre Eiffel né, principal ponto turístico da França, da capital da França, em Paris, o borrifador é assim, a tampinha é assim, a tampinha inclusive tem o mesmo padrão aqui ó, de estampa da caixa, tá? Ele vem nessa caixinha assim, e a sua volumetria é de 50ml, ele é um Del Parfum, e aí como são as notas desta fragrância, vamos a resenha. Tem essa belezóquia em Paris et Mois, lançada em 2016, é um Del Parfum, classificado como oriental sofisticado, suas notas de saída são assim, ele tem de saída morango selvagem e tangerina de coração, ele tem macarons, aquela sobremesa parisiense conhecida né, pétalas de rosa parisiense, pétalas de jasmin sambac, jasmin, jasmin de graça e rosa de maio, na base são madeiras sedosas, como âmbar branco, cedro e também ele tem de base, o patchouli, e aí? Gente, essa fragrância aqui, ela foi premiada né, ganhadora do 25º Prêmio de Atualidade Cosmética em fragrância feminina da América Latina, uau! Gente, e aí? Da América Latina, escolhida pelo consumidor, top hein? Bom, o que eu sinto? Vamos àquela borrifada básica. Gente, é um gourmand, tá? Ele tem aqui, é, uma saída doce, docinha, suculenta, com pouca citricidade e abiscoitada, tá? Sim, você logo de saída é envolvido em um delicioso aroma dessa sobremesa parisiense, o bom e velho conforto dos gourmands, e esse cheiro é abiscoitado, que sinto, ele é assim, mesclado com esse morango selvagem, tá? A evolução dele é o seguinte, ele é doce com um toque de rosa e muito, muito ajasminado, com secagem surpreendente, assim, ambarada, com nuances cremosas, tá? Ele é um doce nada pesado, de um gourmand confortável, muito gostoso e viciante. Formigas podem se jogar nesta belezoca, tenho certeza que vão amar, tá? Similaridade, ele não é igual, mas eu senti algo nele de Flower Bomb de Vitor e Rolf, me julguem, sendo que este aqui, ele é mais doce, este aqui é mais doce, com esse tom gourmand abiscoitado, diferentemente desse que eu citei, né? Então, este aqui, ele tem esse toque gourmand abiscoitado, os macarões, muito particular desta fragrância. Eu não digo que é igual, tá? Mas me remete aí, alguma coisa, tá? De Flower Bomb, este perfume, eu acho que ele transita entre Flower Bomb e bombom da casa Vitor e Rolf, é o que eu sinto, tá? Sendo que este tem este toque abiscoitado, muito particular desta fragrância. E sobre o desempenho? Ele tem aí um desempenho moderado, de fixação de 6 horas, com uma projeção excelente de 1, tá? Eu o reapliquei, porque ele é assim, daquele viciantezinho, e a temperatura aqui no rio caiu, e isso era muito convidativo a reaplicar. Então, ele ficou aí umas 10 horas, porque eu reapliquei, tá? Deu salva, super deu, gostosura, nossa, que gostosura. O conforto dos burmãs, você pode conferir aqui, eu indico ele para temperaturas mais amenas, tá? Pra mim, não desandou em dias, assim, mais quentes, tá? Mas eu tenho que considerar que eu recebi a fragrância em meados de 2021, e eu não utilizei ele no calor infernal de janeiro, né? Onde o rio de janeiro parece estar em chamas, talvez, assim, no mês de janeiro desande, tá bom? Então, não foi realizado testes em janeiro, mas usei em dias quentes e tudo bem, tá? Bom, já a fraia eu uso, indico e super apoio, tá? Faça seu cadastro com a Neide. Eu vou deixar o link de descrição neste vídeo, tá? Tudo linkadinho. Assim também como o contato da Neide, que é parceira deste canal, e me enviou esta bela fragrância. E aí, esse review foi relevante pra você? Então, compartilha, comenta, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E não se esqueça, eu vou deixar aqui linkado, na descrição do vídeo, o link para você se cadastrar na Jafra, assim também como no comentário fixado, tá bom? Bom, impressões passadas. Espero ter te ajudado de alguma forma ali, passando impressões sobre esta fragrância incrível. Inclusive, ela foi premiada, né? Deste gourmand maravilhoso, que tem a nota aí daquela sobremesa parisiense, macarons, com traços de morangos selvagens. Espero ter te ajudado com as minhas impressões, lidando o norte, antes de mais nada, antes de um blind, por exemplo. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima veída. Tchau, tchau. Tchau, tchau.